Voltando ao assunto da casa. Mano, a casa é o seguinte. A arquiteta me mandou o orçamento. Eu já dei um ok. Aí você fala, ué, então a casa deu certo. Aí é que tá. A casa deu tudo aprovado pelo banco. Só que agora o banco vai ter que aprovar o documento da dona da casa. Oito meses. Ficando mais pobre a cada dia. Só pra não me perder aqui no raciocínio. Essa casa tem uns contras que eu não gostei que é a área externa. Parece que um monte de gente mora. Parece que eu tô morando numa comunidade. Que eu vou pro meu quintal e tem um monte de gente me olhando. Mas assim, mano. Eu falei, velho. Eu preciso tomar um rumo na minha vida. A parte dentro da casa eu gostei pra caramba. O banco aprovou meu documento. A mulher aceitou. Agora depende dela me mandar o documento pra eu começar. Mediante a tudo, no melhor planejamento do mundo. Eu não vou estar com a casa no meu nome ainda. Porque o banco... O processo de financiamento de imóvel é assim, chat. Só pra vocês entenderem, tá? Como que funciona. Financiamento de imóvel. Vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Você tem o seu crédito aprovado. Quando o seu crédito tá aprovado, você tem que mandar a documentação toda do vendedor da casa. O vendedor manda a documentação toda, tá ok? Vai uma pessoa fazer uma inspeção na casa pra ver se o valor dela é o que vale mesmo. Ou seja, ele analisa as casas em volta aqui da região e vê se essa casa tá compatível com o valor. Aí você fala, gado, pra que isso? Simplesmente porque antigamente, quando eu fazia um financiamento de imóvel, a galera não ia olhar, não fazia vistoria e botava no contrato do imóvel que a casa valia um milhão e a casa valia três pra pagar menos juros. Essa é a parte mais burocrática do início, que é a parte do quê? Se a mulher tá com o documento todo correto da casa, na realidade ela tá terminando de pagar as parcelas da casa, então tem uma burocraciazinha ali. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer um conchavozinho, a chave já tá comigo, ela tá terminando tudo, mas a casa já meio que tá no meu nome. Vai ter um contrato chamado contrato de compra e venda. Entendeu? Então eu vou assinar um contrato de compra e venda, onde a casa já diz que vai ser passada pra mim, papapá, todo aquele rolê contratual bonitinho, blá blá blá. Nesse meio tempo, nesse mês agora, a arquiteta vai medir a casa quinta-feira, ela vai fazer a medição toda da casa, porque minha casa vai reformar tudo. Um exemplo, eu não vou falar quanto que a arquiteta cobrou, ela cobrou bem, eu achei que ela cobrou bem suave, ela vai refazer a casa inteira por dentro e por fora. Não de uma maneira igual a do Coringa, não refazer que eu falo assim, em cima não vai trocar piso, vai quebrar umas duas paredes, vai trocar o piso de baixo, vai refazer alguns armários. O foco vai ficar principal no meu estúdio, na suíte e na área externa da casa. Entendeu? É no mesmo condomínio? É no mesmo condomínio, pô. É aqui pertinho. Tá ligado? E aí, mano, é uma casa de dois andares? É uma casa de dois andares com quatro quartos, desses quatro quartos, duas são suítes, dois dormitórios, tem um quarto de empregada. Isso, o resto tem tudo na casa, banheiro, lavabo, sala, área externa, blá blá blá, tá ligado? Não, é, eu mostraria vocês em RL, mas não é o momento ainda. Vou deixar isso main off por enquanto. Tá ligado? Eu queria, na realidade, hypar uma fotinha. Tem piscina? Tem piscina, mas a piscina vai ser refeita e eu quero acrescentar a academia, botar a academia na parte de baixo da casa. Não compensa ficar nessa mesmo? Não porque o aluguel daqui é 20 mil e o cara quer 2 milhões e 800 na casa. Lá a casa custa 1,380, a casa custa 1,380 e a reforma eu vou gastar, sei lá, 600 mil. Eu vou economizar 800 mil e vou ter uma casa do meu jeito ainda, com o meu piso escolhido, com a minha cor de parede escolhida. Claro, eu vou estar pagando a casa, o financiamento da casa eu vou estar pagando, mas até o financiamento parcelado tá me saindo por 13 mil por mês. Financiamento parcelado eu ainda pago menos do que eu pagaria o... Com o aluguel da casa. Muito melhor, né? A área externa dessa casa aqui dá um banho na outra e é o que me deixa muito triste. Só que, mano, faz parte. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Obrigado.